Eu pensei em bicicleta, porque minha mente não estava muito boa, né? Mas com 150 reais a consulta, eu prefiro comprar um monte de litrão, enxergar e continuar louca mesmo. Quanto é a farinha? A farinha pequena é 3 reais, papai. Aí 2 é 5. 2 é 5? Faz 3 por 10? Não. Não? Não, eu faço 1 por 3. E 2? Mas aí pra mim dá pra fazer 3 por 10? 3 pacotinho desse? Não? Não. Não, a perda é pra mim ficar. Tô pagando carne ou manjota? É, difícil, né? Tem a lenha, né? Tem a lenha também. Aí 1 é 3, 2 é 5. 3 por 10 eu não posso fazer. Tá, tá, depois eu passo aqui, tá? Tá, tá. Obrigado. Tchau. 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 eu gravei vou lá que eu gravei tudo eu não sei o que você me ligou eu não sei o que você me ligou eu não sei o que você me ligou não sei o que eu não sabia mas eu vou pagar agora que onda você vai me levar no hospital vai a gabina você não vai levar no hospital eu não sabia o que faz a boca é bobada ele está gritando vai do hospital Foda! 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 Apovado! omasa Flipp necesitamos Fala! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.